O sentimento vai Além da vida pra dizer Que nunca é tarde pra tentar Um grande amor então viver Já fui ferido Também chorei Posso entender Mas esse amor Além da vida Vamos viver Eu já fui ter sol Fui teu luar Ardei tudo de mim Pra te convencer De que eu sou amor E parte de mim Pertence a você Mil vidas de amor Pra continuar Tentar ser feliz Sem fazer sofrer De volta o que eu sou Eu renasci Pra te merecer Pra te merecer O sentimento vai Além da vida pra dizer Que nunca é tarde pra tentar Um grande amor Um grande amor então viver Já fui ferido Também chorei Eu posso entender Posso entender Mas esse amor Por além da vida Além da vida Vamos viver Eu já fui ter Eu já fui teu sol Eu já fui teu sol Fui teu luar Mandei tudo de mim Pra te convencer Pra te convencer De que eu sou amor E parte de mim E parte de mim Pertence a você Mil vidas de amor Pra continuar Pra continuar Tentar ser feliz Sem fazer sofrer Sem fazer sofrer De volta o que eu sou Eu renasci Pra te merecer Mil vidas de amor Pra continuar Tentar ser feliz Sem fazer sofrer Sem fazer sofrer De volta o que eu sou De volta o que eu sou Eu renasci Pra te merecer Tentar ser feliz Tentar ser feliz Tentar ser feliz Amém.